Olá, hoje vamos conhecer uma iniciativa do Grupo Cementeira na comunidade Vila Aparecida em Florianópolis, que tem a parceria do Cepagro. É uma experiência de gestão de resíduos orgânicos e agricultura urbana. O Ponto Org está no ar. A área bem no centro da comunidade era um lixão. A transformação começou por iniciativa dos próprios moradores. Michael, mais conhecido pelo apelido Bala, foi um dos que arregaçou as mangas e mostrou que a mudança para melhor é possível quando existe vontade, conscientização e união. Aqui era um depósito de lixo, nesse lado aqui, onde estão as árvores por aqui. Aí eu conheci o... conheci não, falei com o meu colega Alexandre, que não esteve aqui. Como ele já está há tempo com o cavalinho, porque estava reciclagem, a renda dele era com o cavalinho. Aí começaram a trabalhar com negócio de geladeira, micro-ondas. Eu vi que era um lixão, eu pedi para ele, olha cara, posso começar a limpar e plantar. Como já está há muito tempo, tem aquela regra, já está há muitos anos. Aí ele, ah, pode. Eu fui evoluindo com as árvores. Aí veio a pandemia, comecemos a fazer alimentos ali com a Cozinha Solidária, ali, junto, né? Conhecemos o pessoal da Sepagro, o Bagé, a... como é que é o nome da Isadora? Conhecemos o parceiro Júlio, falei sobre um pouco do espaço. Júlio vem ver, gostou. Júlio vem com a compostagem. É um sonho meu, né? É um... como é árvores, é um legado para a comunidade, é uma área urbana, coletiva. É o único espaço que nós temos de área verde para poder respirar, onde vem o passarinho, comer a amora. Tem todo tipo de plantas medicinais, né? Tem as galinhas. Eu pensei no coelhinho, no patinho, para poder trazer as pessoas, porque antes a praça era minha. Entendeu? E aí a gente, pô, temos que fazer uma coisa para tirar o foco do bala hoje, né? Então comecemos, fizemos um projeto, passemos, deu certo, vêm os banquinhos. A gente evoluiu. Estamos mostrando a diferença, né? Para todo mundo aqui na comunidade, para toda Florianópolis, todo mundo conhece um pouquinho nós aí. Também já tivemos várias visitas aí, como para os índios, outras atividades aqui. Entendeu? As pessoas falaram, ah, isso aí é terra seca. Ah, isso aí tu vai montar uma casa para ti. Só que eu não dava ouvido, né? Entrava num, saia no outro. E foi vindo as árvores, e as árvores foram sendo a minha casa. Cada árvore dessa é uma casa, né? Aí veio a Araí e começou, plantei a arueira, tudo o que eu gostava na vida. Cada dos passarinhos, a arueira, a bananeira, a mora, a vega morta, a ameixa, a goiaba, a pitanga, o araçá, o jombolão. Tem tudo plantado aqui. O pronobis e as medicinais e as bananeiras também. Tudo o que eu, na infância, gostava já disso aí, né? A esposa dele, Renata, foi super parceira. Bom, aqui eu comecei a me envolver depois da pandemia, né? Na verdade, aqui começou que era tudo um lixão, né? E as vizinhas, os moradores, eles reclamavam muito porque saía muito lixo. E tinha muitos bichos assim, rato, barata. E estavam começando a entrar pra dentro das casas esses animais, né? E o meu marido e eu, a gente via muito que aqui era um espaço que não tinha nada e a galera vinha de fora com carro pra jogar entulho, jogar lixo. E aí a gente começou a se conscientizar que ou a gente tira o lixo ou os bichos vão continuar, né? Eu engravidei e eu queria muito que viesse uma menina. Porque tanto eu como ele, a gente já tem dois meninos, né? E aí a gente fez a promessa pra Deus, que se viesse uma menina, nós íamos plantar isso aqui e ia fazer uma pracinha legal. E aí a gente descobriu que fiz o exame, deu o que era a Ruth. E aí a gente começou a plantar, só que nessa veio a pandemia. E aí a gente viu que, pô, não era só o plantar. A galera também precisava de alimento, de produto de higiene. Tava difícil, né? E aí a gente abriu uma cozinha comunitária, lá do outro lado. E aí nessa veio o Júlio, a galera da Sepagro, a Caru, veio a Glória. A gente se conheceu e aí eles fizeram esse encaminhamento, né? De se unir junto com nós e trazer as mudinhas. E aí o Júlio deu a ideia de nós começar a compostar. Começar a compostar aqui, aqui mesmo nós pegar nossa terra e nós plantar aqui. Aí começou a vir as crianças, daí a gente viu que não tinha mais como parar, né? Porque daí as crianças começaram a trazer os pais e aí aqui se tornou um ponto de encontro da comunidade mesmo, assim. Hoje em dia o que a gente tem de pracinha ecológica no Vila é essa aqui, né? Não tem outra, assim. Promessa feita, promessa cumprida. Hoje, a RUT aproveita o local para brincar, aprender e estar perto da natureza. A área estratégica no centro da comunidade Vila Aparecida, as margens da Via Expressa em Florianópolis. A horta comunitária, muito bem cuidada, é orgulho para os moradores e espaço de aprendizado para crianças das escolas. Além do contato com a terra, também se divertem com os animaizinhos que ficam no local. A gente ter esse espaço do lado da nossa unidade é de extrema importância até para o nosso pedagógico, né? Porque na prefeitura a gente está sempre trabalhando relações com a natureza e ter um espaço que proporcione, que eles plantem, que eles cultivem, que eles vivenciem os momentos com os animais, com os patinhos, com os coelhinhos. Que muitos não teriam a possibilidade dentro do seu ambiente de casa, né? É de extrema importância para o nosso trabalho e para eles também aprenderem a cuidar, a alimentação também. A gente vem com um projeto, eles vieram aqui, plantaram. Então, eles estão comendo o que eles plantaram e cultivando isso de ter uma alimentação saudável, de comer com elementos da natureza que eles plantaram, né? Isso é bem importante para nós e principalmente para eles, né? Enquanto integral mesmo, desenvolvimento integral deles, se entendendo enquanto parte da natureza. E eu comecei a incentivar através de mudas também. Eu trouxe mudas de blumenau, de frutas, algumas coisas para ele. E chegou até o ponto de eu trazer galinhas, né? Um casal de galinhas, um casal de pato. E isso foi muito importante para a comunidade, porque dali para cá, as crianças começaram a frequentar esse espaço e conhecer coisas até que elas não tinham visto antes, né? E aqui, pode-se dizer que é um ponto de multiuso. Que vem as crianças da creche, as crianças do projeto, as crianças do colégio. Pessoas adultas vêm aqui visitar esse lugar. Dona Margarida encontrou aqui a oportunidade de praticar o que aprendeu lá na infância e de compartilhar os aprendizados sobre cultivo da terra, já que é formada em educação no campo. A importância é porque a maioria das famílias que moram na cidade, os filhos não conhecem a planta, né? Conhecem lá a feira, né? O produto já embalado, a caixinha de leite, essas coisas todas. E assim, um projeto igual aqui do Seu Bala, que se chama sementeira, tem a possibilidade, né? De todo mundo vir aqui conhecer e ver que o alimento se dá no pé, conhece a folha, vai se identificando, né? Como que é o formato da folha da cebolinha, da berinjela, da couve. Ali tem várias espécies de hortaliças e assim a gente vai reeducando as crianças. Que temos duas escolas aqui por perto. E assim a gente vai dialogando com as professoras, elas vêm fazer as oficinas, nós vamos lá. E as crianças vão tendo conhecimento da planta. Aqui a agroecologia urbana atua no fortalecimento de vínculos, mostrando que pequenas ações são capazes de transformar. Qual que é a importância da agricultura urbana? Porque quando a gente planta ou a gente faz uma compostagem, não é algo que tu coloca e aquilo vem por si só. Tem que ter os cuidados. E é nesses cuidados que acaba tendo esses pontos de encontro. E aos poucos, nesses encontros, a gente percebe que a gente consegue conversar sobre a cidade. Que cidade que a gente quer, às vezes, sair de uma depressão, de uma solidão. Então, hoje a gente vê o espaço de hortas e compostagem como algo de fortalecimento de vínculos. Então, das pessoas estarem se fortalecendo. E a gente acaba dialogando com uma problemática mundial, que é da crise climática, das grandes mudanças. E a gente precisa de pequenas ações para estar transformando isso. Então, quando a gente, hoje, todo o nosso resíduo vai para o aterro, e a gente vê que 50% pode virar adubo, que são as cascas. Então, a gente vê que é possível, aos poucos, vir transformando isso. A compostagem também é praticada aqui, com a conscientização de moradores que depositam resíduos orgânicos nos chamados PEVs, pontos de entregas voluntárias, que estão espalhados pela comunidade. Esta compostagem é realizada com um método diferenciado. A gente, aqui em Florianópolis, tem um histórico de compostagem já de muitos anos. Mas, pela cidade estar crescendo, muitas moradias, a gente vem fazendo um método que não traz cheiros e nem vetores. E aqui na Vila Aparecida, o modelo nas caixas plásticas, na Super R, a gente tira um pouco esse receio de que a compostagem vai trazer esses problemas e consegue fazer localmente essa grande transformação, que é pegar toda a sobra de alimento, misturar como se fosse uma grande receita. Assim como a gente faz um bolo, uma lasanha, aqui a gente vai misturando com folhas que caem das árvores, a grama que é cortada. Então, vai criando algumas camadas que fazem com que essa ação de bactérias e fungos benéficos possam atuar e ter esse composto de qualidade. Então, os moradores, ao destinarem do seu baldinho, que fica do lado da pia, as sobras de comida, para cá, depois podem pegar também gratuitamente o composto, a terrinha preta, para incentivar essas pequenas hortas e assim como essa grande horta comunitária que a gente tem aqui. Fundado em 1990, o Cepagro possui quatro linhas de atuação. Ana, quais são essas principais linhas que o Cepagro atua? As linhas de atuação do Cepagro são desenvolvimento rural sustentável, onde a gente trabalha com famílias agricultoras e também comunidades indígenas, agricultura urbana, onde a gente promove hortas comunitárias na cidade, tanto em espaços públicos quanto em comunidades, educação agroecológica, onde a gente atua bastante em escolas com educação ambiental e alimentar e também a gestão de resíduos orgânicos, onde a gente promove a compostagem como uma forma de gerir resíduos orgânicos no campo e na cidade. E tudo isso é visando a nossa missão, que é promover a agroecologia em comunidades rurais e urbanas, visando a segurança alimentar e nutricional. Vocês atuam em diversas áreas públicas. Qual o maior desafio, na sua opinião? Um dos desafios para a atuação em espaços públicos, a gente como organização da sociedade civil sempre tem a limitação de recursos, então temos que buscar recursos junto a diversos financiadores, então temos financiadores tanto da iniciativa privada e buscamos parcerias com o poder público também. Mas a gente, como organização, sempre busca inovar e ser criativo nessa busca por recursos e estabelecimento de parcerias para continuar tocando o nosso trabalho nas comunidades. Porque isso é um papel de vocês também, fazer essa interlocução entre governo e sociedade civil, né? Sim. Então, o nosso trabalho de promoção da agroecologia, a gente se apoia, vamos dizer, num tripé. Então, a gente tem o nosso trabalho de base, que é o desenvolvimento de projetos nas comunidades mesmo, rurais e urbanas. Tem o que a gente chama de articulação em rede, ou seja, a gente tem parceria com diversas organizações do Brasil, da América Latina, com universidades também nacionais e estrangeiras. E a gente desenvolve também um trabalho de incidência política, que é o quê? A gente participa em espaços como conselhos e fóruns, onde são construídas, implementadas e monitoradas políticas públicas para agroecologia, para agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional. Então, é a partir desse acompanhamento e participação na construção de políticas públicas, que a gente fortalece também o nosso trabalho de promoção da agroecologia. Hoje, conhecemos o trabalho do Grupo Cementeira na comunidade Vila Aparecida. Eles transformam a gestão de resíduos orgânicos em oportunidade para a agricultura urbana. Essa experiência não só promove a sustentabilidade, mas também fortalece a comunidade, mostrando que com união e inovação, podemos cultivar um futuro mais verde e mais saudável. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa.